Bom, no CS2, depois da atualização que permitiu a gente colar stickers em basicamente qualquer lugar das skins, as pessoas começaram a usar mais a criatividade na hora de fazer os crafts e surgiram crafts irados que eu já mostrei pra vocês aqui no canal antes. E hoje eu vou mostrar pra vocês os 3 melhores crafts baratos que dá pra fazer no CS2, acredita em mim. Um vai imitar a HAL, ou seja, você vai fazer uma fake HAL barata, o outro craft imita uma AK Fire Serpent baratinha e fica irado, fala sério. E vai ter também o craft que vai imitar a WP Medusa, muito, muito bom. E bom, só pra deixar claro antes de qualquer dúvida, não fui eu que criei os 3 crafts que eu vou apresentar pra vocês e eles não são 100% fiéis às skins originais, porém, ficaram muito famosos durante esses últimos tempos e muita gente tá craftando e... Caralho, vem comigo, eu vou mostrar pra vocês as soluções baratas pra fazer skins caras se você não tem dinheiro pra comprar uma skin de HAL, por exemplo. Bom, vamos então começar. A primeira que eu quero mostrar pra vocês é a fake Medusa. Há muito tempo a gente tem a Alp Medusa no CS, uma Alp caríssima, que hoje em dia entrou meio que em desolto. Não tem uma valorização muito grande, não tem tanto interesse pelas pessoas, porque é muito cara essa WP aqui, mas a gente pode criar uma versão barata dela. E vai parecer estranho no começo, mas é utilizando uma WP Chromatic Aberration. Além dessa WP, obviamente, pra gente craftar essa fake HAL, a gente vai precisar de stickers. E aqui, a atualização lá dos adesivos realmente dá pra criar coisas insanas agora. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Sopar. Eu vi muita, muita gente já fazendo esse craft, então basicamente já entraram em consenso de como que faz essa fake Medusa. E basicamente o craft finalizado tem que ser esse aqui. Talvez você já tenha até visto, porque viralizou recentemente esse craft aqui. E eu vou mostrar pra vocês como conseguir esse resultado. É óbvio, não é uma Medusa, né? Mas dá uma, cara, uma mudada. Pra gente explicar assim, isso aqui fica mais interessante. E o termo aí que popularizou realmente pra essa WP com esse craft é a fake Medusa. Se você já tem uma WP, chromatic aberration quer fazer, esse craft o que você vai precisar é de um sticker Loving Eyes holográfico. Que tá custando mais ou menos R$24,00 na Steam. E quatro desse adesivo Basilisk. Esse adesivo aqui cada um vai custar R$7,70. Então um total de mais ou menos R$30,00 se for na Steam. Eu particularmente, se tivesse um inventário rosa totalmente e precisasse de uma Alp Budget e pudesse fazer uma parada diferente, possivelmente daria o trabalho de fazer esse corpo. Eu realmente iria atrás e investiria um tempinho pra pegar esses stickers e craftar essa Alp. Por que não? Ou já comprar ela craftada. E bom, basicamente você faz esse craft assim. Primeiro você aplica um sticker Loving Eyes, que vai ser alinhado aqui em cima do pente da WP. Mais ou menos em cima daquela bala. E depois os quatro Basilisk, né? Então esse adesivo aqui é o mais barato. E aí esse aqui você tem que saber posicionar certinho. De uma forma aqui que não esconda os olhos e realmente fique parecendo o rosto de uma mulher. Mas uma mulher com cabelo de serpente, Chris Credo. Então esses adesivos aqui você vai querer rotacionar assim. Adicionar o segundo, pode ser reto logo aqui em cima. Adicionar o terceiro, vai ser reto aqui em cima também, em cima do olho esquerdo. E aí o quarto desse Basilisk vai ser rotacionado pra esquerda, fazendo assim o craft da Medusa. Eu descobri na data base que as pessoas estão craftando essa Medusa em outras skins também. Um desses casos famosos é a M4A4 Nanoar. Que tá recebendo uma grande quantidade de fake Medusas em cima do rosto da arte. E fica realmente muito louco. Dá um efeito legal demais nessa skin aqui. Então se for do seu interesse, você pode ter o kit de fake Medusa. Tanto aquela WP que eu mostrei, quanto essa M4A4 aqui. Muito real, na moral. Além disso, tô vendo a galera craftar em tudo que é skin. Tem a WP Lightning Strike fazendo fake Medusa. Tem ela até na USP Printstream. Mas enfim, eu acho que o melhor mesmo é ficar aqui entre a M4A4 e a Alp que eu tinha mostrado pra vocês. Tá, agora vamos falar da polêmica fake HAL. Essa daqui vai ser engraçada, mas dá pra fazer uma HAL barata, uma fake HAL barata no CRS. E ó, ela engana, hein? Ela engana, hein? Se você olhar a HAL, você tem percebido, cara. Ela engana e parece muito a famosa. Obviamente que eu tô trolando vocês, né? Não é uma HAL, é uma fake HAL. Mas olha a semelhança, cara. Qualquer semelhança é uma mera coincidência. Brinca. Fazendo esse craft aqui, você consegue uma M4A4 HAL super hiper mega barata e super hiper mega fake paraguaia. Basicamente, você vai precisar de uma M4A4 Red DD Pet. E vai ter que aplicar nela cinco vezes o sticker Baby HAL. Que é aquele sticker que é tipo o HAL lindão bebê, né? Então tem essas cores bem legais, as cores da HAL. Cada um custa R$7,55, o que significa, então, que R$37 você faz aí a fake HAL, né? Além do preço da skin, você aplica esses cinco stickers que vão te custar aí no preço da skin R$37. Cara, muito barata essa fake HAL aqui. E eu conheço muita gente que tem dessa. Eu acho que é a fake Medusa, que eu já vi em inventários do Brasil. O Brasil aí fazendo um peso. E como é que faz a fake HAL? Bom, você vai querer aplicar os stickers Baby HAL tentando fakear ali as chamas do lobo, né? Então, tentando colocar naquela posição ali em cima do pente, né? Centralizado na fake HAL ali, né? Então, deu pra entender mais ou menos a ideia. E olha, existem 1.308 fake HALs aqui na data base. É um craft que a galera faz muito, muito, muito. Viralizou, então também não tem uma posição correta pra esses cinco stickers. É um pouco aleatório, inclusive a galera faz as vezes em M4A4 RGD Pet Souvenir. Fica aí a dica, tá? Porque provavelmente comprar uma souvenir e raspar os stickers fica mais barato do que comprar skin normal. E pô, tem craft de tudo quanto é forma, tá ligado? Eu fiquei até confuso quando eu tava pesquisando na data base, porque a galera cola em todos os formatos e de todos os jeitos possíveis, né? Então, eu não cheguei à conclusão se existe, tipo assim, um formato oficial, né? Pra esse craft. Ou se cada um faz, basicamente, o que quer fazer e pronto, né? Mas eu cheguei à conclusão que esse layout aqui é meio que o padrão que muita gente usou. Que consiste em, basicamente, aplicar aqui os cinco stickers Baby HAL. E, tipo assim, é um embaixo e depois quatro em cima. Fazendo meio que essa fileira aqui que é pra ser, tipo, a chama, né? Tipo, o lobo. Mais ou menos assim, cara. Então tá aí o seu craft de Fake HAL. E quem diria, dá também pra fazer a fake Fire Serpent. Hoje em dia as pessoas estão indo longe demais dos S2, mano. Pô, sempre teve esse debate, né? A Fire Serpent é uma skin bonita? Ou ela é simplesmente uma skin cara que, né, também é feia, né? Sei lá. E aí, acho que o consenso geral, hoje em dia, é que ela é uma skin cara. E não é uma skin tão bonita. Não necessariamente é uma skin feia. Mas ela é uma skin cara e isso chama, né, a atenção. Porque as pessoas sabem que ela é cara. Então, como fazer uma Fake Fire Serpent gastando muito pouco agora? Bom, primeiramente, você vai precisar de uma AK-47 Cartel. Sim, uma cartel vai fazer serviço de Fake Fire Serpent. E, bom, como que isso vai acontecer? A gente tem que, basicamente, colocar um dragão verde aqui na AK, né? A madeira, bem parecida já. Então, não tem que mexer na madeira. E a ideia, basicamente, é usar esse sticker aqui pra fazer um formato de Fire Serpent, né? De serpente de fogo na skin. Bom, as pessoas fazem esse craft de várias formas. Não tem só um jeito de fazer, mas, geralmente, usando os stickers iguais. E também não tem um modelo exato, tá? Pra fazer esse craft. Existem algumas variações e eu gosto, mais ou menos, dessa ideia aqui. Essa é a Fake Serpent que eu me identifiquei. Bom, é muito engraçado esse craft aqui. A ideia, obviamente, que não é transformar a AK-Cartel em uma AK-47 Serpent. E, sim, fazer, tipo, uma brincadeira com a Fire Serpent, que é uma skin relativamente simples, né? Se você parar pra olhar e tals. Ela é a madeira da AK, né? Um dragão, uma serpente verde desenhada. E você pode reproduzir ela com poucos reais numa AK-Cartel, cara. É muito engraçado mesmo esse craft aqui. Essa é a Fake Fire Serpent. E, bom, como que faz e quais são esses stickers aí? Esse daqui é o Stone Scales. Você vai precisar de quatro desse sticker. Ele é muito barato. Na Steam, ele tá R$1,50. E aí, pra fazer a cabeça, você vai precisar do Baby Fire Serpent, que custa só R$0,62. Então, tipo assim, por menos de R$7,00, se você já tem uma AK-Cartel, você pode craftar uma Fire Serpent fake, cara. Muito engraçado esse craft aqui. E, bom, na hora de craftar, a referência é que a cabeça da serpente fica aqui nessa parte da madeira. E aí o corpo faz uma, tipo, um zigue-zague aqui, né? Faz um S. Bom, então pra fazer esse craft, primeiro o sticker Baby Fire Serpent aqui na madeira, tá? Pra depois vir pro corpo realmente ali do dragão, colocando aqui uma parte e depois a outra parte já vai subir aqui. Então ela não vai ficar mais aqui assim pra baixo, né? Como se ela te fizesse já aquele corpinho lá que a gente viu em S. E aí colocando os três adesivos aqui em cima. E o resultado é esse daqui. Fica um craft bem engraçado, mano. E aí, qual desses três quests você mais gostou? Fake Raul, Fake Medusa ou Fake Fire Serpent? Comenta aí embaixo, inclusive, se for fazer. Me diz aí. Tira uma foto e me manda lá no Instagram, na minha DM. Todos os quests baratos e todos você pode fazer. Mesmo se você não tiver a skin, você pode comprar a skin. Tamo junto. Deixa um like no vídeo se você gostou. Até o próximo. Falou. Falou.